O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e Felipe daremos uma volta pela grande Australásia. Cheque! Auto Comissariado para Direitos Humanos da ONU publica relatórios sobre Xinjiang e Uigures. Essa foi a notícia que muitos dos nossos ouvintes comentaram e tal. Eu repercuti isso no Twitter logo assim que foi publicado, que eu recebi a notificação. Teve lá as suas 4 mil curtidas, enfim. Então, vamos lá. Auto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. É um dos órgãos da ONU, cujo Auto Comissário ou Alta Comissária é nomeado pelo Secretário-Geral da ONU. O nome precisa ser aprovado pela Assembleia Geral e existe um veto informal dos cinco países do Conselho de Segurança. Não é um veto formal, mas eles são consultados antes da nomeação. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que chama a atenção sobre essa publicação é que a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile por dois mandatos, uma presidente de orientação social-democrata, foi eleita pela Concertación de Esquerda, como a gente frisou aqui algumas vezes no programa, o pai dela era um militar que foi perseguido, torturado e morto pela ditadura Pinochet. Então, ela sempre abordou muito o tema da tortura das violações de direitos humanos durante o governo dela no Chile. Ela, algumas semanas atrás, a gente repercutiu no programa também, ela havia dito que não buscaria o segundo mandato como alta comissária da ONU para Direitos Humanos. E ela autorizou a publicação desse relatório, gente. Isso não é uma hipérbole, isso não é uma expressão. Ela autorizou, literalmente, 13 minutos antes do fim do seu mandato. Então, assim, muita gente brincou lá no Twitter que foi o maior postei e saí correndo da história. Porque foi mais ou menos isso. Ela autorizou a publicação, faltando 13 minutos para o fim do mandato dela. E junto com isso... E assim, ela não fez isso porque ela esqueceu de autorizar. Ela não fez isso porque... Nossa, meu Deus, estou indo embora, estava esquecendo minha chave e esqueci de postar publicar aqui, de publicar send no arquivo. Não. Isso é um recado muito claro. A questão é que a gente não sabe direito para quem. Por quê? Então, assim, ela anunciou que não buscaria o segundo mandato, muito provavelmente porque algum país do P5 vetaria um eventual segundo mandato dela, e publicou o relatório faltando 13 minutos para o fim do mandato. Até ela publicar as memórias dela, até ela vir falar do assunto, nós temos duas hipóteses. Cada uma com seus diferentes indícios. Uma delas é que ela foi, estaria sendo pressionada pela China, pela República Popular da China, a falar, ó, não publique o relatório, porque o relatório faz acusações contra a China, né, e a gente não gostou disso e a gente não quer isso. Eu já vou falar mais disso, tá? Fiquem tranquilos. A outra acusação é de que ela estaria sendo pressionada por Estados Unidos e Reino Unido pelo relatório não ser, não pegar pesado o suficiente com a China. Então, o background da publicação, tá? O contexto da publicação é esse. Ela publicou, autorizou literalmente 13 minutos para o fim do mandato dela. Por que eu disse de pegar leve? Aí vem o que vai ser, o que está sendo a principal manchete, a principal repercussão que é o documento, vocês podem ler o documento em inglês, na íntegra, tá, gente? Quem quiser ler, quem trabalha com direitos humanos, quem trabalha com RI, quem estiver curioso, quem não quiser acreditar no que eu falar, no que o Matias falar, não tem problema nenhum, eu citei o link original lá no Twitter, vocês podem entrar lá, tipo, vocês vão no site do Autocomissário da ONU para Direitos Humanos, que em inglês é OHCHR.org. Aí vocês vão lá em documentos, tá, country reports, e aí vai estar o mais recente, tá, porque os country reports você tem a data e o focus, né? Tá lá, publisher, 31 de agosto de 2022, focus, China, né? E aí vocês vão ter lá o relatório do Autocomissário da ONU, em inglês, que é um PDF de 48 páginas, e vocês também têm a resposta chinesa, tá, que é um PDF de 131 páginas, só que, embora eu tenha 131 páginas, é um PDF relativamente tranquilo de ler, porque é uma fonte grande, eu tenho um espaçamento grande, na verdade, e tem muitas fotos nas primeiras páginas, tá? Eles triplicaram a aposta, mas nem tanto, assim, né? Tipo, deram uma roubada. E assim, só pra citar, meu caro, o que acontece? Eu acho que foi um documento que foi impresso, depois de ser impresso, ele foi escaneado, e aí convertido em PDF, porque ele não tá numa resolução editável, é um arquivo de imagem, e as imagens dele, as fotos, tal, tão numa resolução muito fraca, tipo, parece que foi, sabe? Fica parecendo a imagem do TechPix, mas porque eu imagino que foi esse processo, e principalmente, o mais curioso é o seguinte, vários trechos dele estão grifados pra omitir os nomes, só que, por essa compressão ruim do PDF, você consegue ver os nomes, se você aumentar o contraste da tela, por exemplo, eu fiz isso no celular, fica mais fácil, você consegue ler os nomes que estão escritos, enfim, só curiosidades, questões técnicas aí do PDF. E, assim, falando também na questão da resposta chinesa, cabe lembrar que no começo do mês de agosto, teve aquela visita dos diplomatas de 30 países de maioria muçulmana à região do Xinjiang, a convite da própria China para eles visitarem as instalações, enfim, para dar um parecer favorável à República Popular da China. E aí, como eu mencionei, o que vai gerar mais manchetes e tal, é o fato de que o relatório da ONU, de 48 páginas, ele não fala, ele não usa a palavra genocídio, tá, gente? Isso é importante destacar. Aí, vamos lembrar, genocídio é um crime tipificado pela Convenção sobre Genocídio das Nações Unidas, de 1948. Então, é uma acusação específica, muito séria, talvez o maior crime que se pode cometer, né? E o relatório não fala. Primeiro, o relatório, lembrando, o relatório não é um julgamento, ele não condena, ele relata, como o próprio nome diz, ele fala os indícios que existem. Então, ele não usa o termo genocídio. Quem usa o termo genocídio em relação a Xinjiang e aos Uigures? Hoje, apenas os Estados Unidos. Somente o governo dos Estados Unidos classifica como um genocídio de andamento. Outras instituições usam o termo genocídio. Organizações de direitos humanos usam o termo genocídio, mas o único governo, sob a administração Sesc Pompeu, né? O Mike Pompeu, quando o secretário de Estado, usou o termo genocídio. Os parlamentos, por exemplo, do Canadá, Reino Unido, Países Baixos, Lituânia, já falaram em genocídio. Porém, parlamento é legislativo, não é executivo. Então, falar, ó, condenamos o genocídio dos Uigures, gera uma pressão política, gera uma resposta chinesa, mas não equivale àquele Estado reconhecer um genocídio. Quem faz isso é o executivo. Então, se o Justin Trudeau fala, olha, o Canadá classifica os atos como genocídio, é diferente do parlamento canadense falar que está ocorrendo um genocídio, tá? Separação entre legislativo e executivo. Um exemplo que a gente, né, aqui no Brasil, o Senado brasileiro já classificou o genocídio armênio como genocídio. O executivo brasileiro nunca fez isso, porque isso geraria tensões com a Turquia. Então, países que falam genocídio, Estados Unidos, outras organizações, instituições de direitos humanos falam genocídio, mas o relatório não fala, tá? Então, esse vai ser, vai acabar sendo, talvez, o principal debate, né? Tanto que, por exemplo, nós já tivemos organizações de direitos humanos criticando o relatório por não utilizar a palavra genocídio. Então, por exemplo, o Sir Geoffrey Neese, que foi procurador no Tribunal Penal Internacional para os Crimes da Inglaterra, que lidera uma ONG britânica chamada Uyghur Tribunal, disse que o relatório é melhor que nada, mas é um pequeno passo à frente e criticou a ausência do termo genocídio. Diversas organizações que representam Uyghuris na Europa e no continente americano também criticaram a ausência da palavra genocídio. E outra coisa, vamos lembrar, vários países já impuseram sanções contra políticos chineses envolvidos na administração de Xinjiang, sob acusações de abusos de direitos humanos. Então, por isso que eu falei, né? Sobre a repercussão e sobre dizer que ele talvez pegue leve, por falar que não usa o termo genocídio. O que o relatório, então, fala? Fala de denúncias, de crimes, denúncias críveis de crimes contra a humanidade. Aí você fala denúncias críveis, é críveis no sentido de credibilidade, não é no sentido de crer, é no sentido de existem indícios de crimes contra a humanidade ocorrendo em Xinjiang contra a população Uyghur. O documento fala de detenções arbitrárias, fala de tortura como comportamento padrão por autoridades chinesas, fala de suspeitas de trabalhos forçados, fala do uso forçado de medicamentos, de violências de gênero e de violação de direitos reprodutivos. Novamente, é um relatório. Então, o documento, ele não vai falar, olha, isso daqui está acontecendo, porque não é um julgamento, é um relatório, comparando, tá, gente, a diferença de um inquérito policial com um julgamento, com um julgamento final, tá? Então, o documento fala em violações sistemáticas de direitos humanos e indícios do uso frequente de tortura. O documento, ele é dividido em oito capítulos, tá? E daqui a pouco eu vou chegar no que, pra mim, pra mim, Felipe Figueiredo, é a discussão que vai acabar sendo a mais presente, pelo menos nos canais oficiais, tá? Então, ele fala, o documento fala em detenções arbitrárias, documento fala de perseguição à liberdade de opinião e liberdade religiosa, direito de privacidade, fala de questões de trabalho, tá? Aí, o documento, por exemplo, vai falar, quando ele fala de trabalho, ele fala que, né, ele se refere aos centros vocacionais de educação e treinamento, que são o que os Estados Unidos chamam de campos de concentração, que é onde os uigures, especialmente a população uigur masculina, né, são internados para, segundo as autoridades chinesas, receberem treinamento, educação, inclusive educação no idioma chinês, e serem, digamos assim, poupados, enfim, não sofrerem uma doutrinação terrorista ou uma doutrinação religiosa, tá? Então, o documento vai falar que existem os vínculos trabalhistas entre esses centros e empresas, e que existem razões para suspeitar desses vínculos. Aí, uma coisa que muita gente falou no Twitter e tal, né, ok, mas da onde vêm essas acusações? Da onde vêm, né, quais seriam as provas? Se, é a abertura do documento, que, repito, vocês podem ler na íntegra à vontade, tá? Infelizmente, está só em inglês, né? Então, o documento cita como fonte os grupos de trabalho do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, incluindo os grupos de trabalho de pessoas desaparecidas. Também cita 40 depoimentos de pessoas. Dessas 40 pessoas que colaboraram com as investigações que fizeram denúncias, um terço nunca tinha sido ouvido antes. Essas 40 pessoas se dividem em 24 mulheres e 16 homens, falando em gênero. E essas 40 pessoas são 23 uigures, 16 cazaques étnicos e um kirguiz étnico. Lembrando, isso daqui é o grupo étnico da pessoa. A nacionalidade da pessoa é chinesa, tá? A China tem diversos grupos étnicos dentro do país. O maior deles é o Han, que é o que a gente convenciona, pelo menos aqui no continente americano, chamar de chinês, né? Mas é o povo Han. O documento fala também que essas entrevistas, elas foram cruzadas com outros depoimentos e com investigações próprias. Também cita como fontes documentos e dados oficiais do próprio governo chinês, tá? Então, por exemplo, dados do censo estão presentes nesse documento, tá? Também cita a visita da alta comissária da ONU à região, quando a Michelle Bachelet foi a Xinjiang, entre abril e maio de 2022, tá? E também cita um grupo de trabalho de 2017 a 2019 e outras fontes de inteligência, como, por exemplo, imagens de satélite, tá? Vocês vão ver que o relatório tem algumas imagens de satélite. Não são muitas, tá? São algumas. Essas são as fontes citadas. E aí, toda vez que você tem alguma afirmação, alguma coisa assim, você vai lá e tem a nota de rodapé que faz algum esclarecimento. Então, fala, ah, fontes aqui é o relatório X produzido no ano tal por agência tal, tá bom? Então, essas são as principais denúncias de crimes, indícios de crimes contra a humanidade. Não fala em genocídio, mas especifica quais são esses crimes contra a humanidade. Aí nós temos a resposta chinesa. Eu ainda vou chegar no ponto principal, tá? Ah, e outra coisa, das 40 pessoas que foram entrevistadas pelo relatório, dessas 40, 26 são ex-pessoas internadas nos centros de educação, no vocacional e treinamento em Xinjiang. Outros são familiares de pessoas que desapareceram, são familiares de pessoas que estão lá, enfim. E eles que depõem e falam sobre o uso de tortura, etc. A resposta chinesa, eu suspeito que ela foi produzida talvez antes da publicação do relatório porque ela é uma defesa bastante abrangente e ela não cita diretamente o relatório. Então, quando eu digo abrangente, por exemplo, ela se defende de acusações que não estão presentes no relatório, tá? De algumas acusações que não estão presentes no relatório, tá? Mas, em suma, qual é a defesa chinesa? O documento chinês é dividido em seis capítulos, né? Se você pensar a conclusão como um capítulo separado. A argumentação chinesa é, cita e lista os episódios de violência que a China chama de episódios de terrorismo que ocorria em Xinjiang, afirmando que era um episódio de terrorismo derivados a grupos extremistas motivados pelo radicalismo religioso, tá? Lembrando que a maioria dos uiguris são muçulmanos. Então, seriam atos de terrorismo e de extremismo motivados por radicalização religiosa na região de Xinjiang e que isso gerava diversas vítimas. Então, o que a China faz é combater o terrorismo e o extremismo para a preservação dos direitos humanos, tá? Então, dizendo que o extremismo que viola os direitos humanos, porque doutrina as pessoas, porque causa violência, porque inocentes morrem. Então, o ato de combater o terrorismo é uma defesa dos direitos humanos. E, é claro, eu estou resumindo bem aqui e fica mais uma vez o convite. Leiam lá 131 páginas, leiam outro documento, ou pelo menos passem o olho, enfim, tá? Fiquem completamente à vontade. Não estou falando para vocês acreditarem, porque eu estou resumindo aqui. E eu li os dois documentos, tá? Só para deixar claro também. Li no celular, como eu disse. Junto com isso, tá? Junto com esse combate ao terrorismo, os centros educacionais e educativos, né? E vocacionais de Xinjiang, eles melhoraram a qualidade de vida da região e eles melhoraram a qualidade de vida dos uigures, tá? Também colocam que os centros respeitam os direitos humanos e salvaguardam os direitos humanos. E aí, ambas as argumentações, tanto o relatório quanto a defesa chinesa, usam números a seu favor. Então, por exemplo, para citar um número que está no relatório, tá? Que o número de esterilizações realizadas em Xinjiang é de 243 a cada 100 mil habitantes. Isso segundo dados de quem? Do governo chinês. Enquanto a média chinesa é de 32 por 100 mil. Ou seja, o número em Xinjiang é mais ou menos, tá? Sete vezes a média nacional. Por quê? Seria uma questão de... Mulheres são esterilizadas forçadamente? Interrogação. Não é uma coisa... Falam que tem indícios dessa possibilidade, tá? Outro dado que o relatório cita é que dois terços dos casos de pessoas desaparecidas na China são de Xinjiang. Embora a população de Xinjiang não corresponda a dois terços da população chinesa. Pelo contrário. É um vazio demográfico na região, né? Boa parte da população está concentrada na costa leste, né? Isso. A população de Xinjiang é 26 milhões de pessoas. A população da China é mais de um bilhão. E dois terços das notificações internacionais de pessoas aparecidas em relação à China são de pessoas de Xinjiang. Por outro lado, o governo chinês vai também citar números e vai falar, por exemplo, que a população uigur, ela cresce. Ela tem crescido. E isso é, inclusive, uma das defesas chinesas contra a acusação de genocídio. Como é que você pode genocidar um povo, uma população que está crescendo? O que mudou em Xinjiang nas últimas cinco décadas é a proporção. Enquanto os uigures eram maiorias há cinco décadas atrás, hoje eles são pouco mais de 50% e os Han já estão na casa dos 40%. Existe um incentivo para correntes migratórias na China justamente por conta desse vazio demográfico. Não só para a região do Xinjiang, mas do oeste como um todo. Exatamente. O governo chinês também cita a diminuição da pobreza, o aumento do índice de alfabetização, na verdade, erradicação do analfabetismo, e também o aumento da expectativa de vida na região, dentre alguns números citados. E outro detalhe que eu esqueci de comentar também, Felipe, é que existe propaganda também do governo para incentivar o relacionamento interétnico. Entre pessoas Han e o índice. Não só de todas as etnias. E aí, meu caro Matias, e claro, só para deixar claro, como eu mencionei, o relatório chinês rebate diversas acusações, e ele rebate, por exemplo, algumas das acusações que o governo chinês afirma que são fabricações feitas pelo governo dos Estados Unidos como propaganda anti-China. Então, vai, por exemplo, responder aos Uigur Files, por exemplo, e também ao relatório, não é nenhum relatório, é um artigo produzido pelo Adrian Zenz, que é um intelectual de origem alemã, que foi um dos primeiros caras a popularizar, digamos assim, a pauta dos Uigures, e que ele... O próprio Adrian Zenz, depois já reconheceu que nunca foi para Xinjiang e tal. Enfim, a China fala que ele é um agente dos Estados Unidos, que a pesquisa dele, na verdade, foi financiada pelos Estados Unidos e pelo Memorial das Vítimas do Comunismo, que também seria indiretamente financiado pelo governo dos Estados Unidos. Então, também tem uma retórica política envolvida de competição entre potências. E o governo chinês cita isso e fala dessas relações com os Estados Unidos e tal, porque o Adrian Zenz é citado duas vezes como fonte no relatório da ONU, dentre as mais de, sei lá, são mais de 200 notas de rodapé, ele está presente em duas delas. Aí, por exemplo, tem um trecho em que a China se defende... Não é nem se defende, ironiza a ideia de que os Uigures, os órgãos dos Uigures são explorados, e isso não é mencionado no relatório da ONU, tráfico de órgãos, alguma coisa assim. Enfim, então, resumindo, a ONU fala, olha, tem indícios de crimes contra a humanidade, como uso de tortura, detenção arbitrária, desaparecimento de pessoas, violência de gênero e violação de direitos reprodutivos. O que a China fala é, olha, nós estamos combatendo o terrorismo e o extremismo, os índices socioeconômicos todos melhoraram, o tamanho da população Uigure aumentou, e esse combate ao extremismo deu resultado. E aí mostra a diminuição de episódios de violência e tudo mais. Ah, e sobre detenções arbitrárias, porque o que acontece? Segundo as autoridades chinesas, as pessoas que vão para os centros de educação e vocação, elas vão voluntariamente e podem sair a hora que quiserem. Segundo o relatório da ONU, entretanto, essas pessoas, elas não são completamente informadas das implicações disso, e elas não podem sair de lá antes da conclusão dos programas, dos programas de treinamento, que, segundo os Estados Unidos, não a documentação da ONU, segundo os Estados Unidos, seria uma forma de doutrinação. Agora a gente chega no pomo da discórdia, que é o seguinte, o documento da China, em diversos pontos, vai falar que os direitos humanos estão na Constituição chinesa, a necessidade de preservá-los estão na Constituição chinesa, e que tudo é feito de acordo com as leis chinesas, de acordo com o Estado de Direito, track of the rule of law, no termo inglês usado no relatório. Então, dizendo que as leis chinesas, as leis antiterroristas chinesas, embasam todas essas decisões, que elas não são ilegais, e essas leis respeitam e salvam guarda os direitos humanos. O que o relatório da ONU faz? E boa parte do relatório da ONU, um terço dele, mais ou menos, não é falando dos indícios, das entrevistas on-site, é avaliando as leis chinesas. E o que o relatório da ONU fala, é que as leis chinesas antiterrorismo, são, primeiro, extremamente rígidas, e intencionalmente ambíguas, abertas para interpretação de conveniência, e elas não distinguem direito, indícios de criminalidade, e manifestações de escolha pessoal, ou expressão legítima de opinião. Então, o que o relatório da ONU é falar, olha, ok, vocês estão agindo dentro da lei, mas a lei viola os direitos das pessoas. E, dando um exemplo, de um termo que a gente usou muitas vezes aqui no programa, porque é um termo muito presente no debate político brasileiro, era um termo muito utilizado durante a ditadura, aquela coisa do subversivo. Ah, não, vamos prender o ator, não sei quem, porque ele é um elemento subversivo. O que é ser subversivo? Você pode colocar qualquer coisa em ser subversivo, e a ditadura militar é lá e prende a pessoa, para, né, temos que averiguar, e temos, né, e aí, enfim. Então, a China fala, fazemos tudo de acordo com a lei. A ONU fala, as leis são intencionalmente ambíguas, tá, e feitas para legitimarem a repressão e a perseguição dessas pessoas. E aí, o relatório da ONU cita, por exemplo, coisas que não deveriam ser considerados indícios de criminalidade, como, por exemplo, ter barba, que seria, segundo depoimento, segundo relatórios, um dos indícios utilizados para prender as pessoas. A questão do cultural islâmica com a barba, os homens terem barba, enfim. Então, essa vai ser, acaba sendo a grande discussão. E o próprio documento chinês vai falar isso, vai falar, olha, está na carta introdutória, tá, junto com o relatório, o relatório, o preâmbulo da carta tem uma carta introdutória, tá, assinada pelo Escritório de Representação da China, em Genebra, no dia 31 de agosto de 2022. E o documento fala que o suposto relatório distorce as leis e políticas chinesas, intencionalmente calunia e mancha a imagem chinesa, interfere em assuntos internos chineses, o que viola princípios de diálogo, cooperação e a não politização do campo dos direitos humanos. Então, isso não é, porque assim, está na primeira página, tá, mas em diversos trechos, em pelo menos três ou quatro, o relatório, a resposta chinesa fala em assuntos internos chineses. Então, é isso. A China fala, estamos de agir de acordo com a lei. E o relatório fala, olha, mas a lei, ela é rígida demais. Entre aspas, a grande cartada do relatório acaba sendo quando, tanto no preâmbulo, quanto nas recomendações, o último capítulo do relatório são uma série de recomendações, tá, gente? Porque, novamente, não se trata de um julgamento. Então, o alto comissariado da ONU, ele não pode, falar, olha, China, você está condenada por fazer isso, 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 por criação contra a humanidade, e você precisa fazer isso, algo legalmente vinculante. Não, ele pode fazer recomendações. Mas, um dos pontos do relatório, ele elenca seis ou sete acordos internacionais que a China é signatária e que, supostamente, as ações chinesas violam ou contradizem os acordos que a própria China é signatária. Então, o documento do alto comissário da ONU fala assim, que a China é signatária da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial para a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos e punições cruéis, desumanos ou degradantes, da Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, blá, blá, blá. Então, basicamente, fala, olha, China, você é signatária desses negócios. Então, você precisa cumprir eles. E os indícios elencados nesse relatório é de que você não está cumprindo o que você mesma assinou. Esse acaba sendo o principal argumento lógico, legal, digamos assim, do relatório. Que, repito, termina ali com uma série de recomendações, fala de separações de família, tudo isso aqui que eu estou falando é um grande resumo dos dois textos que vocês podem, novamente, fica o convite, lerem na íntegra. Aí, isso que eu falei, a parte, o que um relatório fala, o que a defesa chinesa fala, a discussão jurídico legal. E, óbvio, tem o contexto político, o contexto geopolítico também, que é, a China fala, não é uma defesa nova chinesa, o que a China fala é que, olha, os países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, estão falando tanto assim de Xinjiang, porque eles querem deter a China pela desestabilização de Xinjiang. É isso, abre aspas, deter a China pela desestabilização de Xinjiang, fecha aspas. Por quê? Óbvio, Estados Unidos, o dito Ocidente, hoje, tem várias disputas com a China, econômicas, comerciais, tecnológicas, então, desenvolvimento de chips, desenvolvimento de computação quântica, desenvolvimento de inteligência artificial, a rede 5G, banimento da Huawei, e todo esse tipo de coisa. E Xinjiang, o Matias lembrou, que o próprio governo chinês, incentiva a migração para a região de Xinjiang, porque é uma região muito vazia. Por quê, então? Porque, ah, temos que preencher lá de pessoas. O próprio relatório da ONU, isso é importante destacar, o próprio relatório da ONU lembra da importância geopolítica de Xinjiang, no seu capítulo 2. Lembrando que a maior região da China corresponde a mais ou menos um sexto da área chinesa total, que ela é rica em recursos como carvão mineral, gás, lítio, zinco e chumbo, além de ser um grande centro agrícola de produção, por exemplo, de algodão. A Asa Central produz muito algodão, outros países como Cazaquistão e tal também se produzem. E ela representa fronteiras da China com Afeganistão, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Mongólia, Paquistão, Rússia e Tadiqistão. Não é a única fronteira com a Rússia, não é a única fronteira com a Mongólia, mas todos esses países se conectam com a China por ali. Então, ela é um grande centro, um grande ponto do projeto chamado de Nova Rota da Seda, porque é por ali que passam e vão passar os projetos de infraestrutura que conectam a China a outros países, incluindo a própria Europa. E retomando o que eu disse no começo do bloco, a importância dessa visita dos diplomatas dos países de maioria muçulmana, porque é justamente por onde vai dar esse escoamento. Isso. Então, Xinjiang acaba sendo importante porque a conexão terrestre chinesa com boa parte do mundo vai ser por ali. aí você tem a acusação chinesa, inclusive, de que o intuito dos Estados Unidos é desestabilizar a região para deter o crescimento chinês, inclusive pensando no eventual independência de áreas de Xinjiang, que seria o Turquistão Oriental, que chegaram a existir versões do Turquistão Oriental durante o período da Guerra Civil Chinesa, quando declaravam a independência em algumas regiões. E isso é curioso, porque os Uiguris são um povo túrquico. Então, culturamente falando, eles se aproximam muito de Cazaquistão e Turquia. A Turquia é um destino grande da diáspora Uigur, da presença Uigur no exterior, embora oficialmente a Turquia não interfira muito no tema, por conta das suas relações com a China, mas é uma bandeira que vocês já podem ter visto. É uma bandeira azul clara, é uma bandeira parecida com a bandeira da Turquia, só que em vez de vermelha, azul clara. Então, você tem uma importância geopolítica da região de Xinjiang e a argumentação chinês é que, olha, o Ocidente quer destabilizar de Xinjiang para atingir a China pela importância da região, então é deter a China por isso. E é importante destacar que o próprio relatório da ONU, mesmo fazendo essas críticas e levantando esses indícios de possíveis violações, o próprio relatório cita a importância de Xinjiang para a economia chinesa, a importância geopolítica. Então, nós temos a discussão política legal, a discussão jurídica legal, desculpem, e a discussão política e geopolítica. Elas se relacionam, sem dúvida nenhuma, mas em campos separados. O jogo é diferente, as regras do jogo em cada uma são diferentes. E, repito, para mim, a principal discussão desses relatórios não é sobre o indício ou não, até porque, novamente, é um relatório, ele não é uma coisa condenatória, é o debate sobre o que é assunto interno, sobre respeito aos direitos humanos, sobre a relação entre o Estado soberano e a comunidade internacional, enfim, isso que acaba sendo talvez o mais interessante. Agora, novamente, muita gente classificou o relatório de pegar leve com a China, pela ausência do termo genocídio, por, às vezes, não ter sido firme em algumas acusações, apenas elencar ali os indícios, ou falar que existem ali os depoimentos e tal. Então, as imagens satélite vão falar da construção de campos, vão falar da destruição de um local de peregrinação dos uigures. Inclusive, o próprio relatório da ONU também, ele cita alguns dos dados socioeconômicos chineses que a China cita na sua resposta. Então, por exemplo, a diminuição da pobreza na região, como a construção de um milhão e meio de moradias pelo governo nos últimos anos. E outra coisa interessante, a visita da Bachelet foi em 2022, mas boa parte do relatório se refere ao período 17 e 19, de 2017 a 2019, porque aí você tem a pandemia que provavelmente atrapalhou os trabalhos, atrapalhou as investigações e tal. Então, a maioria do conteúdo dele se refere ao período de 2017 a 2019. a China disse que o relatório busca difamar a China, manchar a sua reputação, muita gente disse que o relatório pega leve e a Bachelet autorizou faltando 13 minutos para o fim do mandato. Por quê? Porque aí vamos lembrar novamente, o Antônio Guterres que articulou a visita da Bachelet quando ele visitou a China por ocasião dos Jogos Olímpicos de inverno que foram no começo do ano. A gente repercutiu na época. Só que não foi uma visita investigatória, foi uma visita de cortesia. A Bachelet disse, e está no relatório, que a alta comissária pôde visitar todos os lugares que desejou, etc., mas teve gente dizendo que ela não teve grandes poderes, ela não pôde em lugares de surpresa, por exemplo. Ah, e também curioso, nas recomendações, recomenda que a China assine alguns documentos, assine alguns tratados. E aí eu fui conferir, e alguns desses acordos internacionais, por exemplo, não são assinados pelos Estados Unidos. A gente já comentou aqui, por exemplo, que o protocolo opcional da Convenção contra a Tortura não é assinado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque isso daqui não é um matabaltismo nem nada, eu já vou explicar. Porque dialoga com essa questão da soberania versus o direito internacional, versus as organizações internacionais. Por que os Estados Unidos não é signatário desse protocolo? Porque ele prevê inspeções surpresas no sistema prisional do país, para ver se tem tortura, para ver se tem maus tratos, e o governo dos Estados Unidos basicamente não assina nada que preveja inspeções internacionais, só basicamente acordos bilaterais ou no ramo de energia atômica. Então quem inspeciona o armamento nuclear dos Estados Unidos é a Rússia, não é a E.A. Porque eu falo só entre nós é a Rússia. E eu vou aproveitar isso porque, obviamente, como a gente está falando de direitos humanos, como a gente está falando de violência, muitas vezes as posições das pessoas acabam sempre tratando também de questões morais. e aí entra muitas vezes aquela questão da autoridade moral. Então, quando eu postei isso aqui no Twitter, várias pessoas responderam, ah, mas por que a ONU não vai investigar os crimes contra os palestinos? Gente, o que não falta é relatório da ONU sobre violações de direitos humanos na Palestina, ao ponto de que recentemente Israel saiu da Unesco pela terceira ou quarta vez, afirmando que era discriminado. Ah, porque os Estados Unidos antes de fazer tal coisa deveriam se preocupar com as violações de direitos humanos que eles às vezes cometem contra imigrantes, por exemplo. E aí teve alguém que falou que isso se chama o atabaltisme e que isso foi inventado durante a Guerra Fria. Olha, a expressão em inglês pode ter sido inventada durante a Guerra Fria, mas isso, na verdade, é uma das ferramentas retóricas mais antigas que existem, é conhecida pelo termo em latim de falácia, que está em qualquer guia de falácias, tucoque, que seria você também, e Marco Túlio Cícero já disse, vou meter um Cícero aqui no programa, Matias, vou meter um Cícero aqui, eu não preciso praticar a virtude para condenar o vício, então, é bonito, pois é, bonito isso, você leu num livro? Eu li no Cartas de Marco Túlio Cícero, na Martins Fontes, vou falar que é editor para ver se eles mandam os presentes para mim, comprado na feira do Livro da Usa. Então, assim, até porque isso também está na resposta chinesa, nenhum país, basicamente, vai ter um índice 100% em relação a direitos humanos, tá? O que não falta é o seu abuso de direitos humanos cometido pelos Estados Unidos, a gente acabou de falar de um brasileiro que morreu sob custódia de um centro de detenção para imigrantes no país, tá? Sei lá, acho que tirando a Islândia, enfim, talvez um outro país, não sei, mas, brincadeiras à parte, é claro que isso vai fazer parte da troca de acusações entre potências, faz parte do jogo político sem dúvida nenhuma, mas, também, é preciso, às vezes, desvincular um pouco isso do jogo de interesses e pensar em uma avaliação um pouco mais objetiva, mas, repito, por que eu trouxe isso? Porque, de fato, isso compromete, não a posição do alto comissariado da ONU, ah, e por favor, gente, vamos parar de falar, a ONU diz tal coisa, a ONU diz tal coisa, são as agências da ONU dos países membros, tá? Mas, enfim, a gente já explicou isso aqui, o ponto aqui é, por exemplo, fica complicado para os Estados Unidos, vamos supor, que os Estados Unidos decidem endossar totalmente esse relatório, como é que os Estados Unidos vai falar para um país, olha, assina o protocolo opcional da Convenção Contra a Tortura, sendo que ele não é um signatário, né? Então, eu trouxe isso, porque isso também vai fazer parte da discussão, por mim, todos os países eram signatários dessa convenção, por mim, todo mundo tinha que ser sujeito à inspeção surpresa para ver se tem tortura no seu sistema prisional, tá? Só para deixar isso muito claro, não estou defendendo, não estou, entre aspas, passando pano aqui para ninguém não, tá? Então, é isso. Eu acho que a gente cobriu as principais acusações, as principais defesas, o contexto político, o contexto legal, fica novamente o convite que vocês podem ler os documentos na íntegra, tá? A repercussão tem sido de que, né, é tanto, é tanto uma prova, né, agora, mais substancial, porque vem de uma organização, vem de um, vem de um braço da ONU, né, não é uma acusação feita pelo ex-diretor da CIA, o Mike Pompeo, sabe? Tipo, gente, o Mike Pompeo, né, ele pode falar o que ele quiser, o ex-diretor da CIA, ele mesmo fala, eu sou treinado para mentir, tem uma palestra dele falando isso, então, assim, é um relatório que tem uma certa substância e, ao mesmo tempo, muita gente considerou ele fraco, porque não usa o termo genocídio, enfim, porque não faz condenações mais expressivas. Outra repercussão foi hoje, né, no dia 2 de setembro, em que o shadow foreign affairs, né, da Nova Zelândia, né, porque a Nova Zelândia, assim como o Reino Unido, esses países, alguns países nessa tradição britânica, o, e que tem só dois partidos, ou dois blocos partidários, a oposição costuma fazer um gabinete shadow, né, um gabinete que corresponde ao gabinete empossado para ser, para comentar do ponto de vista da oposição, né, então você fala, ó, você é o parlamentar X e você vai ser o shadow foreign affairs, então você vai ficar de olho no que o governo está fazendo em relação a assuntos exteriores e criticar quando necessário. E, o que aconteceu? o Gary Brownlee, que é do Partido Nacional, que é o Partido Conservador da Nova Zelândia, ele disse que o bom do relatório é que ele reconhece que está se lidando com um problema de terrorismo, tá, essencialmente, e basicamente ele está sendo criticado porque estão interpretando a declaração dele como um apoio, né, da China, como um apoio de que a China está combatendo apenas com um terrorismo e não estaria violando direitos humanos, enfim, isso também foi parte da repercussão hoje. Bem, meu caro Matias, agora a gente vai começar, né, a dar o nosso, nosso giro por Ásia Pacífica, Ásia Pacífica, Oceania, enfim, a brincadeira que eu fiz com a grande Austalásia, né. Mas a gente vai começar ainda pela ONU só para citar, né, mas é porque ONU e água, no final de semana passado foram encerradas mais uma convenção, mais uma cúpula na sede das Nações Unidas sobre a Conferência dos Oceanos da ONU, né, que está há 15 anos tentando negociar um tratado vinculante, né, ou seja, um tratado legalmente vinculante para a proteção de biodiversidade e exploração da biodiversidade em águas internacionais. Saindo do âmbito da ONU, mas ainda no âmbito da China, teremos agora no dia 16 de outubro o novo congresso do Partido Comunista Chinês, né, e a organização, né, está já começando agora, até por conta do receio, devido às questões da política zero de Covid, por quê? Porque também essa semana a cidade de Chengdu colocou 21 pessoas, 21 milhões de pessoas em lockdown devido a um surto de Covid na cidade, né, então foram 157 novos casos em um dia, tá, sendo que desses 51 eram sintomáticos e aí por conta disso as pessoas ali vão ter que ficar em casa, não vai ser exatamente um lockdown como já teve outros, né, as pessoas ainda vão poder sair para comprar mantimentos, ir na farmácia, elas têm que ter testado o negativo, enfim, é parte ali da política de Covid zero chinesa. Indo ali para o estreito de Taiwan, né, indo para a República da China ou para Formosa, né, dois navios da Marinha dos Estados Unidos navegaram pelo estreito de Taiwan no último final de semana, né, como parte daquelas operações de liberdade de navegação, que é falar, olha, a gente vai navegar por aqui, quer a China queira, quer não, e a gente vai navegar aqui só para mostrar que a gente pode, tá, também temos em relação a esse tema, a Índia, né, acusou a China da militarização do estreito de Taiwan, tá, na última segunda-feira, ainda no contexto da visita daquele avião, daquele navio de pesquisa barra navio espião chinês à Sri Lanka, e a gente ainda vai falar mais de Índia e assuntos navais daqui a pouco. O governo Biden vai solicitar ao congresso que aprove 1.1 bilhão de armas para venda a Taiwan, tá, uma venda de 1.1 bilhão, basicamente munições com mísseis tanto antiaéreos quanto mísseis antinavios, né, então aquela retórica de que são armas defensivas, não são armas ofensivas, né, então a venda aí de 1 bilhão em armas para Taiwan. No, ontem, quinta-feira, dia 1º, Taiwan anunciou que derrubou um drone civil não identificado que entrou no seu espaço aéreo a partir do espaço aéreo chinês. Não está claro, pelo menos eu não vi nenhuma notícia, se ele foi derrubado com projéteis, se ele foi derrubado com tiros, ou se ele foi hackeado, ou se ele sofreu alguma interferência, guerra eletrônica, né, enfim, mas um drone civil, tá, foi derrubado vindo do espaço aéreo chinês. E, finalmente, um magnata do ramo dos chips, o Robert Zhao, disse que vai fornecer o financiamento para treinar 3 milhões de guerreiros civis para uma defesa contra uma eventual invasão, tá, milícia. É, uma guarda nacional, talvez, não sei, né, ele vai fornecer aí 32 milhões de dólares para ensinar essas 3 milhões de pessoas, primeiros... São 30 milhões de dólares para 3 milhões de pessoas? É. É o custo de 10 dólares por cabeça. Então, eles vão ser ensinados primeiros socorros e como manusear armas. É. É, 10 dólares, não sei, ele vai contratar uns instrutores, vai tomar as aulas, ele não sei. Vai ser EAD, né? Às vezes ele quer aparecer, porque quer aparecer no sentido de que é uma carreira política, não sei. Eu não conheço... Ou esquema de pirâmide, tá? É, eu não conheço o senhor Robert Sall, tá? Então, não estou julgando nada aqui, tá? Inclusive, se o chip... Se foi presidente que fez o chip que está aqui no celular, eu não devo nada a ele, porque quem fez foi o trabalhador, não foi ele. Mas, então, então é isso, tá, seu Robert? Mas, não briga com nós, não. Aí nós vamos para a Coreia, meu caro Matias, com uma notícia que foi enviada por dois ouvintes nossos, uma notícia do portal CoreaIn, assinada pela Grace Oliveira, Ministério da Defesa muda de ideia sobre enquete abordando o alistamento do BTS. Eu estou falando, um dia a gente tem que... A gente já falou muitas vezes aqui de Coreia, a gente, modéstia à parte, tem uma cobertura muito boa sobre Coreia, se a gente for, a gente tinha que ser um pouquinho mais inescrupuloso, a gente tinha que um dia fazer um programa com o nome BTS, o BTS na capa, assim, o tema só K-pop, enfim, por quê? O que acontece? Os membros, os integrantes do BTS, eles foram beneficiados com a lei BTS que adiou o alistamento obrigatório deles. lembrando que na Coreia do Sul o alistamento é obrigatório para todos os homens. Teve o caso recente do Song, atacante do Tottenham, que se safou do alistamento obrigatório por conta de um precedente em relação aos jogos asiáticos. Ele foi... Ganhou a medalha de ouro, a seleção de futebol masculino da Coreia do Sul ganhou a medalha de ouro e daí com isso ele conseguiu... Já serviu a nação. É, porque ele estava em processo de renovação com o Tottenham e estava com medo de ter que cumprir o serviço na sua... auge físico, né? É, mas no dia seguinte ele virava cipriota. Com todo respeito ao chip, o maltês. Então é o que aconteceu. Os membros do BTS, a maior banda de K-pop do mundo, eles receberam ali a regalia, né? Devido à lei com o nome deles, de adiar o alistamento deles até os 30 anos de idade. Porém, um dos integrantes, o Jim, ele vai completar essa idade em dezembro de 2022, significando que ele precisaria se alistar esse ano. E aí tem um debate sobre se eles... se ele poderia ou não, se ele deveria ou não servir as Forças Armadas e também o debate porque parece que a empresa que agencia eles quer que todos os integrantes sirvam ao exército juntos, né? Para que o hiato da banda não seja prejudicado pelo serviço militar. E aí o Ministério da Defesa viu disso, o ministro da defesa, o ministro Lee, anunciou que ia fazer uma enquete para saber a opinião popular sobre isso. e aí um monte de gente começou a falar, olha, cara, você é o ministro da defesa num país que está permanente em guerra, você tinha que fazer outra coisa na vida do que fazer enquete sobre BTS. E aí o Ministério da Defesa anunciou que ia suspender a enquete para saber a opinião do público sobre o alistamento ou não dos rapazes do BTS. São sete no total. Pois é, já é um... já é um grupo de combate, já é um GC. Aí nós vamos para o Japão. Por quê? Porque aquela conferência que foi na Tunísia, que a gente mencionou sobre desenvolvimento, é uma conferência patrocinada pelo governo japonês. É a Conferência Internacional Japonesa no Desenvolvimento Africano. Foi a oitava edição dela e aí ela foi na Tunísia. Mas o Japão é o principal patrocinador, o Japão que foi representado pelo ministro de Relações Exteriores japonês, Hayashi Yoshimasa, e o governo japonês anunciou um projeto de 30 bilhões de dólares em investimentos e auxílios japoneses pelos próximos três anos em coordenação com o Banco de Desenvolvimento Africano. Então, assim, nos últimos meses, gente, nós tivemos o ministro de Relações Exteriores da Rússia fazendo um tour pela África, o secretário de Estado dos Estados Unidos fazendo um tour pela África, o Japão realizando uma conferência sobre investimentos japoneses na África, o Macron, presidente da França, segunda maior econômica da União Europeia, na África, e aí aqui no Brasil tem gente que ainda fica tratando a África como uma caricatura de subdesenvolvimento, um vazio, um vazio, um fundão da África, ou então trata a África como se fosse ela toda uma coisa só, como se a gente não estivesse falando de países tão ricos e distintos como você vai ter Argélia, aqui, a Etiópia, a Nigéria, Angola, África do Sul, todos os países diferentes entre si, com riquezas diferentes, com comunidades diferentes, enfim, então o Japão aí, 30 bilhões de dólares pelos próximos três anos em cooperação com o Banco de Desenvolvimento Africano. e ainda no Japão o Kishida Fumio anunciou que na última quarta-feira dia 31 que todos os integrantes do seu partido devem romper relações com a Igreja da Unificação, que esteve no cerne ali no centro do assassinato do Abe Shinzo. Aí do Japão a gente vai ao sul pelo Pacífico e vamos até a Indonésia, já que seis soldados indonésios foram presos suspeitos de terem matado e torturado quatro papuásios, tá, nos confrontos recentes na região, lembrando que o separatismo papuásio tem crescido bastante nos últimos anos, tá. Aí nós vamos para as ilhas Salomão, meu caro Matias. Semana passada a gente comentou, né, que o governo ele vetou uma visita de abastecimento de um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos eles também teriam vetado uma visita de abastecimento de um navio da Marinha Britânica e agora as ilhas Salomão anunciou uma moratória a qualquer navio estrangeiro nos seus portos enquanto prepara novos procedimentos para a visita de navios militares estrangeiros, e quem anunciou isso foi a embaixada dos Estados Unidos em Canberra porque vamos lembrar os Estados Unidos não tem embaixada nas ilhas Salomão porque eles tiraram a representação durante o governo Bill Clinton como um projeto como parte ali de um plano de cortar custos de representações estrangeiras e no médio prazo isso acabou resultando no quê? Em mais laço das ilhas Salomão com a China e aí quando os Estados Unidos se tocou e anunciou que vai reabrir a embaixada nas ilhas Salomão esse ano já é um pouco tarde não vou dizer que é totalmente tarde mas enfim então as ilhas Salomão vão declarar uma moratória na docagem de qualquer navio militar estrangeiro até que eles elaborem novos procedimentos para esse tipo de visita na Nova Zelândia nós temos um caso que pode parar no que seria o comitê de ética do parlamento neozelandês por quê? a parlamentar Marama Davidson que ela é co-líder do Partido Verde e ela é integrante do governo da Jacinda Arden ela postou nas suas redes sociais fotos e vídeos só para deixar claro ela é ministra da prevenção da violência na família e violência sexual e ela é de origem Maori e por conta disso ela postou nas suas redes sociais ela com umas barras de chocolate de uma marca chamada Whittakers que rebatizou o seu chocolate lá o seu principal produto como Miraka Kirimi em homenagem à comunidade Maori enfim e aí ela postou ela lá com as barras chocolate e tal e dizendo que é a coisa certa a se fazer porque teremos agora na primeira semana a primeira semana de setembro é a semana da língua Maori na Nova Zelândia então ela falou é como apoia a semana da língua Maori e tal temos que apoiar o uso de idioma Maori e tal e aí nós tivemos repercussão nas redes sociais tanto gente fazendo comentários racistas a gente apoiando ela e tudo mais mas principalmente um debate sobre se ela violou a ética do cargo porque se ela não estaria fazendo propaganda de um produto que nem quando a gente falou acho que foi a Ivanka Trump uma vez que postou lá uma marca de feijão feijão em lata um negócio assim então assim você tem uma ministra de estado falando olha apoie o uso de idioma Maori segurando o chocolate que foi rebatizado com idioma Maori então ela estaria fazendo propaganda do produto e isso viola o código de ética do cargo ao meu ver sim porque mesmo que ela não tenha falado ó compre coma é muito gostoso ela está falando apoie e tal então não sei acho que é o caso de pelo menos uma reprimenda não sei a reprimenda inclusive pode ser envio de chocolates para o estúdio da Central Aliás por sinal Felipe eu achei que ia ficar para o final mas ok já deu o gancho foi o gancho que eu encontrei porque a gente está aqui no Pacífico então fica aqui o agradecimento ao nosso ouvinte o Márcio Ferraz que mora em Santiago e lá no Chile eles importam chocolate de Vanuatu da gloriosa república então ele nos enviou aqui uma caixa de cacau 44% e que foi encaminhado aqui ao estúdio pela irmã dele pela irmã dele a Doriana que é a mais nova ouvinte do Chadez Verbal então fica aí um abraço tanto para o Márcio quanto para a Doriana e a gente ainda não comeu porque a gente ainda vai tirar uma foto com o chocolate ativando o atu e depois a gente vai brigar pela caixa porque ele só mandou um não estou brincando não estou brigando não é desfeita não mas aí a gente vai brigar pelas provas aí a gente retoma aqui para o nosso giro pelo Pacífico e a gente vai botar uma notícia que tem a ver com os Estados Unidos mas envolve o cidadão australiano então a gente coloca aqui já que os advogados do Julian Assange entraram com mais um recurso contra a sua extradição para os Estados Unidos já que nós tivemos um caso curioso ele está detido ele está preso no Reino Unido a secretária do interior do Reino Unido a Prit Patel já autorizou a sua extradição para os Estados Unidos os advogados dele já entraram com recursos e já entraram inclusive com um processo contra o Mike Pompeo e essa semana antes do mandato da Michelle Bachelet acabar ela se encontrou com os advogados do Julian Assange e com a esposa dele em Genebra e ela teria declarado apoio a causa deles que ele está detido há muito tempo e é possível que o Anthony Albanese o novo primeiro-ministro da Austrália que é trabalhista peça até não vou dizer interfira mas enfim coloca a Austrália no caso já que o governo anterior não fazia isso porque era um governo muito mais próximo dos Estados Unidos lembrando que o Assange é um nacional australiano e a outra notícia envolvendo a Austrália é que a Penny Wong a ministra de relações exteriores da Austrália vai visitar visitou melhor dizendo Papua Nova Guiné e o Timor-Leste essa semana o Timor-Leste que inclusive vai participar como observador da conferência da ASEAN e vai oficializar o seu pedido de entrada na ASEAN o Timor-Leste que é presidido pelo José Ramos Horta aí vamos para Mianmar com duas notícias a primeira que a Aung San Suu Kyi pegou mais três anos de prisão por fraude eleitoral já são no total 20 anos de prisão só que essa condenação tem um detalhe meu caro Matias são três anos de prisão com trabalhos forçados numa colônia penal lembrando que a gente não estamos falando de uma de uma pessoa jovem ela já tem 77 anos de idade passou boa parte da sua vida presa inclusive e aí ela vai ser submetida a trabalhos forçados ainda por cima então assim é enfim e a outra notícia é que a ex-embaixadora do Reino Unido em Mianmar a Vicky Bowman e o seu marido que é de Mianmar o Hayten Lin também foram condenados a prisão um ano de prisão cada um no caso dela a declaração de prisão dela ela não era mais diplomata ela chefiava uma ONG em Mianmar quando foi presa ela está presa pelas autoridades de Mianmar e foi condenada a um ano de prisão de Mianmar no Sri Lanka foi anunciado o acordo com o FMI para um empréstimo de 2.9 bilhões de dólares para a recuperação do país que passa pela sua maior crise econômica desde a sua independência a gente falou bastante de Sri Lanka em vários programas aqui tanto recentes quanto anteriores e uma notícia de hoje que o Gotabai Rajapaksa vai voltar para o Sri Lanka ele vai ele vai ter que declarar que não vai se meter de novo na política que vai se excluir da vida política mas ele vai retornar ao Sri Lanka e também o Sri Lanka está em conversas com o programa mundial de alimentos da ONU para receber alimentos já que 30% da população estaria em insegurança alimentar vamos para a Índia com duas notícias a primeira delas é que a Índia registrou no último trimestre um crescimento de 13,5% e essa notícia ela ilustra bem uma coisa interessante que é o seguinte muitos países vão registrar crescimentos econômicos enormes em 2022 quando comparados a 2021 por causa da pandemia então é um efeito rebote então não é que a Índia cresceu 13,5% ela está inclusive recuperando parte das perdas então é aquele tipo de coisa que sempre colabora a gente ver o cenário internacional para também entender o cenário doméstico brasileiro então temos países crescendo quanto o Brasil está crescendo temos países registrando inflação quanto o Brasil está registrando inflação temos países subindo juros quanto o Brasil está subindo juros então para a gente ter um parâmetro então a Índia registrou esse crescimento de 13,5% no último trimestre mas é um efeito rebote pós pandemia é importante contextualizar isso também e a outra notícia foi que a Índia lançou ao mar o maior navio construído na Índia e o seu segundo porta-aviões o Vikrant que é sânscrito para poderoso o outro porta-aviões operado pela Índia de fabricação russa que foi modernizado na Índia mas esse foi completamente construído na Índia é um desenho indiano inclusive e foi lançado numa cerimônia com a presença do Narendra Modi e também celebrando os 75 anos de independência do país no estaleiro de Cochin que foi uma posse portuguesa foi visitada pelo Vasco da Gama inclusive e tal então segundo o porta-aviões da marinha indiana ó a marinha chinesa ó o ato falha aqui porque né a China é um potencial né destino digamos assim alvo e para a gente encerrar esse bloco primeiro uma notícia do Afeganistão de hoje né tivemos um atentado numa mesquita sunita em Herat né que deixou 18 pessoas mortas incluído um clérigo pró-talibã de alto escalão tá o atentado muito provavelmente foi realizado pelo Daesh né o auto-intitulado do Estado Islâmico e finalmente a gente vai para o Paquistão meu caro Matias onde essa semana tivemos imagens assim chocantes imagens horríveis um terço do Paquistão está debaixo d'água tá gente é pelo menos 33 milhões de pessoas estão afetadas pelas cheias e pelas chuvas tá nós tivemos chuvas torrenciais das monções combinadas com uma enchente causada pelo derretimento de geleiras ao norte e causando então uma série de enchentes e de cheias no vale do rio Indo lembrando o Paquistão ele corresponde mais ou menos ao vale do rio Indo que é um dos grandes berços civilizatórios né como é que a gente aprende na escola que são cinco berços civilizatórios né é a Mesopotâmia é o Nilo é o Indo o Rio Amarelo e o Planalto Mexicano né são cinco berços civilizatórios né e na linguística se fala muito do do ramo Indo Gangético também de idiomas é então enfim e assim então assim o Paquistão ele corresponde basicamente ao vale do Rio Indo que é esse berço civilizatório que é um rio de importância cultural religiosa para a agricultura e então essa combinação de geleiras chuvas torrenciais de monções levaram uma série de enchentes pelo menos mil e trezentas pessoas já morreram tá nas enchentes 33 milhões de pessoas afetadas como eu disse tem imagens assim chocantes cara eu vi uma imagem que assim é um não é uma casa é um prédio sendo levado pela enchente tá gente é assim é surreal e segundo o governo paquistanês serão necessários pelo menos 10 bilhões de dólares para a reconstrução tá já tivemos mensagem de solidariedade anúncio de apoio né de dinheiro de diversos países né então né resta apenas aguardar e é uma situação que já dura tá gente atualmente pelo menos uma semana tá porque a declaração do estado de emergência foi no dia 25 de agosto aí no dia 29 de agosto nós tivemos a maior cheia dessas a maior cheia das registradas né então também se comenta o risco de surtos e epidemias de doenças como malária diarreia e cólera você vê que diarreia é um sininho mas enfim malária diarreia e cólera tá já que água poluída falta de água potável falta de condições sanitárias até mesmo nos abrigos onde as pessoas estão então assim são imagens bastante chocantes e é no país inteiro tá gente infelizmente a gente já viu imagens chocantes como essas inclusive aqui no Brasil né por exemplo chuvas em Petrópolis no sul da Bahia e nesse caso do Paquistão é o país inteiro porque repito um terço do país aproximadamente o Vale do Rio Índio inteiro está sob cheia é Obrigado.